RKA4JL – Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje, veremos as estações. Bom, para que você entenda antes sobre as estações, é necessário entender uma coisinha primeiro. A Terra é dividida em hemisfério norte e hemisfério sul. Esses dois hemisférios são separados pela linha do Equador. O hemisfério sul é onde fica o Brasil. Portanto, quando fizer verão, no hemisfério sul, vai fazer inverno no hemisfério norte. Quando fizer outono no hemisfério sul, vai fazer primavera no hemisfério norte, e vice-versa. Agora que já entendemos sobre os hemisférios, eu vou começar, então, falando sobre o verão. No hemisfério sul e no Brasil, o verão tem início no dia 21 de dezembro e término no dia 20 de março. Clima de praia e piscina e bastante suor. No verão, os dias são mais longos do que as noites, por causa da inclinação da Terra. Essa inclinação da Terra faz com que o hemisfério sul receba uma quantidade maior de luz e calor do Sol. Bom, agora que já vimos um pouco sobre o verão, eu vou passar a falar sobre o outono. No hemisfério sul e no Brasil, o outono tem início no dia 21 de março e término no dia 20 de junho. E as suas temperaturas, em comparação com as do verão, são levemente mais baixas. E as folhas das árvores, com o passar do tempo, vão criando uma coloração amarelada e depois caem. O inverno é uma estratégia usada pelas plantas para sobreviverem ao frio que vai chegar no inverno. O inverno, por sua vez, no hemisfério sul e no Brasil, tem início no dia 21 de junho e término no dia 22 de setembro. É a estação mais fria do ano e, ao contrário do verão, as noites no inverno são mais longas do que os dias, pois a mesma inclinação da Terra faz com que o hemisfério sul receba menos luz do Sol. Por isso, as noites são mais duradouras, mais longas. Agora, eu vou falar um pouco sobre a primavera. No hemisfério sul e no Brasil, a primavera tem início no dia 23 de setembro e término no dia 20 de dezembro. Nessa estação, as flores começam a desabrochar, elas começam a nascer, por ser uma estação um pouco mais quente, só que não tanto quanto o verão. Então, é nessa estação que alguns animais polinizadores, no caso, que se alimentam de néctar, conseguem obter um pouco mais de alimento. E já que estamos falando sobre as abelhas e animais polinizadores, eu vou entrar agora no assunto de como as estações influenciam nos animais. Primeiro, eu vou falar sobre os cachorros. Os cachorros fazem a troca de pelo. Então, quando está no outono, os pelos caem, para que possa nascer um pelo mais grosso no inverno. E na primavera, os pelos caem novamente, para que possa vir um pelo mais fino, por causa do verão. Então, eles trocam o pelo de acordo com a temperatura que vai chegar na próxima estação. Temos também animais que fazem a hibernação. No caso, eles dormem para diminuir o gasto de energia durante os dias frios de inverno. Os casos dos ursos e também alguns outros animais, como esquilos, morcegos, hamsters, ouriços. E também tem as aves migratórias. Quando estamos no inverno aqui no Hemisfério Sul, essas aves voam até uma região mais quente para garantir mais alimentação e temperaturas um pouco mais elevadas. Bom, agora que vimos as influências das estações nos animais, vamos fazer um breve resumo. Temos quatro estações durante o ano, que são verão, outono, inverno e primavera. Lembrando também que o nosso planeta é dividido em dois hemisférios. E quando faz uma estação aqui, faz a estação contrária no Hemisfério Norte. Então, por hoje é só. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!